E aí, brother! Beleza? Bom, aqui é o Gabriel Camargo, consultor artístico, e hoje eu trouxe aqui, cara, o ilustríssimo Matão. Grande, Gabriel. Beleza? Bom, pra quem não sabe, nós estamos num mega sistema de comunicação, aqui em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. E assistam a entrevista que vocês vão entender por que eu quis trazer esse cara aqui, mais que especial para o nosso cenário artístico nacional. Sobretudo sertanejo, né, Matão? Sertanejo, né? Com certeza. Há 31 anos trabalhando com música sertaneja. 31 anos já, e é uma coisinha, né? Já aprendemos alguma coisinha, né, Gabriel? Pra você que tem uma dupla aí, que tá começando agora, temos 31 anos de experiência aqui. Beleza? Desliga teu celular e foca e ouve o que esse cara tem pra te falar. Bom, vamos lá. Matão, o que faz um diretor musical, cara, numa rádio? Olha, o diretor musical é aquela pessoa responsável em selecionar as músicas que chegam na rádio. Ele faz a seleção musical, ele orienta o trabalho do programador, ele verifica o que o programador tá tocando, ele auxilia na plástica da rádio, o uso das vinhetas. Ah, isso aí é a plástica da rádio? É a plástica da rádio, aquela vinheta que você coloca, em que ponto que entra aquela vinheta, que é o determinado horário, que música que se encaixaria melhor naquele horário. Então, o diretor musical, basicamente, é isso. É lógico que ele tem um grande diretor musical, está acompanhado de um grande programador, de um grande diretor artístico, né? Mas, basicamente, é isso. A gente, toda a parte musical, toda a parte sonora da emissora, cabe ao diretor musical. Legal, legal, legal. Então, conta aí pra gente, você disse aí, 31 anos já de experiência, como que você chegou a diretor musical? Como que foi sua entrada na rádio? Olha, é o seguinte, eu comecei na Rádio Conquista, aqui em Ribeirão, em 1900... Pra quem não sabe, Rádio Conquista faz parte do mega sistema de comunicação. É isso, é a Rádio Conquista, né? A Rádio Conquista, que ela tem os seus estúdios em Ribeirão Preto, mas é uma emissora que pertence à cidade de Sertãozinho, estádio de São Paulo. Eu entrei em 1985, e a Conquista era uma rádio popular. Nós tocavamos duas horas só de música sertaneja, como era de costume, tá? As rádios todas tocavam música... A música sertaneja, houve um tempo aí, quando era chamada de música caipira, a gente tocava, média, uma hora e meia, duas horas de música sertaneja. Aí, em 1986, teve a ideia, tá, de um funcionário nosso, deu a ideia e o patrão acolheu, e nós se tornamos a primeira emissora 24 horas do Brasil a tocar música sertaneja. Nós somos a primeira FM do Brasil a tocar 24 horas de música sertaneja. A princípio foi muito estranho. A gente estava acostumado a uma rádio popular, onde você tocava Roberto Carlos, Chico Buarque, você tocava Beatles, você tocava B-Diz, e de repente você passou a focar a sua programação em Milionário José Rico, Tinha um Carreira e Pardinho, Chitãozinho e Chororó, e a gente estranhou um pouco, mas o sucesso foi total. Que legal, que legal, cara. E assim, nesses 31 anos aí, você passou por várias funções dentro da rádio, como foi? Sim, eu sempre fui locutor, né, minha função de origem na rádio. Dá pra anotar pela voz, né? É, essa voz você já viu. Eu sempre fui locutor. Eu sempre fui locutor. Olha, eu sempre fui locutor, olha, veja bem. Eu sempre fui locutor, e aí em 1997, eu passei a fazer parte, fazer a programação da rádio, e também a trabalhar na parte da coordenação musical. Mas eu sempre fui locutor, e hoje também continuo. Aos sábados eu tenho um programa, Sete Horas da Noite, que é produzido pelo Alvin Rodrigues, e o Sertanejo Especial, onde a gente tem, a gente presta uma homenagem, uma hora, a um grande artista da música sertaneja. Mas a gente continua. Quem é locutor uma vez, sempre é locutor. Nunca, deixa eu dizer, arruma sempre um jeitinho pra falar na latinha, como a gente brinca sempre. Mas agora o nosso foco é coordenar a rádio, e sempre, como eu disse, não sai do coração, ser locutor é uma coisa, é uma magia, né? Que legal. Cara, sabe que eu gosto bastante. A gente tava até comentando aqui, antes de começar a gravação, o Alvin tá aqui também. Eu tava comentando, cara, que eu gosto de ouvir, sabe? Eu, pra mim, é como se fosse uma arte, assim, sabe mesmo? Por exemplo, igual desenhar. É algo que eu admiro demais, mas que eu não tenho a menor aptidão. Não tenho o dom, é, exatamente. E ouvir a programação de rádio, cara, eu acho muito legal por isso. A desenvoltura, sabe? Aquela, o jeito que o cara coloca tudo que ele tem que colocar, a aptidão dele em relação interpessoal, sabe? Em saber interagir com a galera. Eu acho fantástico, cara. É, é o seguinte, Gabriel, o rádio, de um modo geral, o locutor, ele tem que, como você citou, citou o caso do desenho, sabe? Eu, pra desenhar, foi uma tristeza, né? Então, é o caso que, como eu te disse, esse é o teu exemplo do desenho. Se você não tiver o dom pra você desenhar, não tiver aquilo com você, você não vai conseguir desenhar. Assim é o rádio. É lógico que o locutor, ele tem por trás dele uma equipe que dá assessoria, sabe? O locutor, ele tem o programador que passa a música pra ele, ele tem o técnico que montou uma boa plástica, uma boa vinheta, tem o pessoal do comercial, que nós chamamos de OPEC, que passa os comerciais dos clientes, tá? Mas, se o locutor não pegar tudo isso, todos esses ingredientes e fazer uma boa comida, um bom bolo, não vai dar certo. Então, o locutor é uma figura importantíssima e ele tem, como a gente disse, ele tem que ter o dom, ele tem que ter o feeling pra fazer a coisa. Senão, não sairia, né? Sim. E isso é legal falar, cara, porque o dia que eu vim aqui visitar vocês, que o Alvin me convidou pra vir aqui, cara, eu fiquei assim, meio besta de ver o tamanho disso, cara. Porque quem tá só ouvindo, e olha que eu trabalho com música, então assim, eu já fazia ideia de que, ok, tem uma equipe, mas eu não fazia ideia do quão grande era isso, cara. E assim, quem tá só ouvindo não tem noção, sabe, do quanto de estrutura, de investimento, de pessoas, sabe? É algo assim, pra, sabe, pra sair só aquele, aquela coisinha lá no final, pro cara interagir, tem uma... Não, porque eu, como eu te disse, Gabriel, é um todo. Uma rádio, ela tem que correr bem, com tudo der certo, desde o início, quando chega um ouvinte, na minha recepção, o primeiro passo é atender bem esse ouvinte, que é o meu ouvinte que vai dizer do meu futuro, ele que vai me trazer o meu sucesso. Então, a gente tem que tratar bem. Então, nós começamos com o nosso ouvinte, nós temos o pessoal da parte administrativa, que existe uma série de coisas pra que uma rádio vá bem, nós temos o pessoal de vendas, porque uma rádio sobrevive, basicamente, dos comerciais, certo? Então, tem uma equipe muito grande, que depende do vendedor, e é claro, depende do meu cliente. Eu tenho que oferecer um bom produto pra que o meu cliente invista na minha emissora, porque a fonte do meu, da minha renda, são os meus clientes. E pra isso, são uma série de fatores, uma grande programação, um bom atendimento, uma boa locução. É assim que tem que ser, porque o produto final tem que sair redondo, né? Legal, legal. Então, vamos falar um pouco mais sobre isso, Matão. Do que a rádio vive? Porque, assim, aparentemente, pra quem tá lá, é algo mágico. Ah, é um cara que você entra lá numa salinha com um computador e escolhe uma lista de músicas e vai falando com a galera e colocando. Não é assim, é uma empresa gigantesca. Vamos falar um pouco sobre essa questão empresarial da rádio. Como que é, o que a rádio faz, de onde vem o... Porque a rádio tem uma série de custos pra pagar, pra manter toda essa equipe. E qual que é o funcionamento dela? A rádio é uma empresa, tá? Como uma empresa qualquer. Você tem seus gastos com funcionários, com manutenção, energia. É uma empresa que funciona como qualquer outra empresa comercial. A rádio é uma empresa comercial e ela sobrevive da venda de comerciais. Essa é a fonte de renda da rádio. Existem algumas emissoras que, às vezes, tem os... Eles montam equipes de show pra fazer show, mas, basicamente, esse show é mais pra agradar o ouvinte do que pra trazer uma renda pra emissora. É mais pra agradar o seu ouvinte, a oportunidade dele ver um grande artista na sua cidade, mas, principalmente, nós, do Megasistema, nós sobrevivemos da venda de comerciais pros nossos anunciantes. Procuramos oferecer um bom produto pra que o anunciante tenha um bom retorno e todos se dêem bem, como assim é a vida comercial. Você tem que oferecer um bom produto pro seu cliente pra que ele invista em você. Mas a fonte de renda da emissora são as nossas vendas de mídia, as nossas vendas de comercial. Legal, legal. Na realidade, assim, se a gente pudesse simplificar, existe a programação que faz com que o ouvinte fique ali, seja a audiência da rádio. Então, a programação atrai a audiência e aí existe um espaço comercial vendido pra as empresas pra fazer os anúncios. O que acontece é o seguinte, nós temos que ter... O primeiro item, tá? Pra você segurar um ouvinte na rádio, é o seguinte, uma boa programação. Esse é o item principal. E o segundo item, tá? Quer queira ou quer não, é uma boa premiação. Legal. Como você gosta, como todos nós gostamos, de ganhar alguma coisa. É do ser humano. Então, o ouvinte da rádio, ele tem um grande prazer em ganhar um prêmio da emissora que ele gosta. Se você sorteia um prêmio, você faz uma promoção, é muita gente ligando, muita gente participando, a pessoa se inscreve através das nossas redes sociais, do telefone. Então, esse é o detalhe. Aí, o que acontece? Você tendo uma boa programação, uma boa premiação, você automaticamente, você vai ter um número maior de ouvintes. Tá? São feitas as pesquisas de audiência através do IBOC, o Instituto que faz a nossa pesquisa. E essa pesquisa nós apresentamos para o anunciante. Tá? O anunciante, ele sabe qual é a rádio que está dando o maior retorno, que tem maior audiência. Então, o grande detalhe é esse. O anunciante vai anunciar, ele sabe que a conquista tem o número X de ouvinte, e isso, para ele, vai depender diretamente do retorno que ele vai ter. Então, é assim que funciona. Mediante a pesquisa de audiência, nós vendemos a nossa rádio para o anunciante. Quanto mais ouvinte, tá? Na rádio, quanto mais ouvinte, a maior tendência do anunciante que anunciar conosco tem um retorno maior. Agora, vamos falar um pouquinho mais sobre a parte artística da rádio. Bom, quem está assistindo é o pessoal do Carreira de Sucesso, que é quem está começando, está lá atrás, dando os primeiros passos aí. E vai longe, vai longe. E vai longe. Com certeza. Sim, vamos falar assim, de todo esse seu tempo na rádio, a gente já conversou bastante em off ali, de todos os artistas que você já teve oportunidade de se relacionar, de ter algum trabalho, quais que te despertaram, assim, algo que você falou, nossa, que legal a postura desse cara. Quais artistas que hoje são famosos e tal, e te chamaram a atenção pela postura deles, de repente humildes? Ah, olha, eu, de um modo geral, Gabriel, eu convivi com gentes muito boas, pessoas que eu, sabe, essa turma que praticamente começou junto comigo, tá, me lembro do, o Zezé era um cara muito simples, sabe, o Zezé, eu acreditava que o Zezé ia virar um grande artista. Legal. Foi o caso de Leandro Leonardo, infelizmente o Leandro nos deixou em 97, tá, 97 ou 98, se eu não me engano agora, mas o Leonardo ficou fazendo um grande trabalho desse pessoal que veio um pouco depois, o Eduardo Costa, o Juliano César, Juliano César é um grande amigo que eu fiz no meio, o cowboy vagabundo, é uma pessoa que a gente sabia que ia chegar lá, mas de um modo geral... Que é daqui, né? É, o Juliano César, é, o Juliano César mora em Ribeirão Preto, né, ele é natural de passos, mas ele mora em Ribeirão Preto. E a gente tinha certeza, então eu tive o prazer, tá, eu acredito mais em coisas que você atrai para você, eu acredito muito nessa força de atração, eu atraí para mim pessoas boas, você entendeu? Pessoas que eu vi, acreditei no trabalho, Rio Negro e Solimões, e muitos outros aí, Zé Henrique e Gabriel, pessoas que se sabia e hoje realmente estão fazendo sucesso. E de um modo geral são caras muito felizes que eu cruzei com pessoas muito boas. Legal, legal. E hoje, quais artistas que você olha, de repente alguém que vem aqui na rádio, os artistas que te procuram, que aparecem aqui, o que que te faz bater o olho no cara e falar, nossa, esse cara aí, se ele souber estrategiar a carreira dele, conduzir, ele vai longe. É, assim, a gente afirmar com todas as letras, é, não é muito fácil, você, tem alguns que você ouve, você gosta mais, outros gostam menos, você entendeu? A gente, mas hoje, a música sertaneja, a gente está num momento muito bom, tem umas duplas jovens muito boas, você entendeu? Eu cito Matheus e Cauã, uma grande dupla, o Jorge, Jorge Henrique e Rodrigo, uma dupla muito boa, então, Vocês gravaram com o Jorge e o Matheus né? É, sabe, e sem contar aqueles que já estão, Jorge e o Matheus, que hoje já é consagrado, Henrique e Juliano, que nos últimos dois anos viram um grande fenômeno, e sem falar hoje da força do público feminino, porque houve uma época que, não de um modo geral, mas parte do sertanejo, parte masculina do sertanejo, como a gente dizia antigamente, torcia um pouquinho o nariz para as vozes femininas, hoje, hoje não, hoje nós temos que nos curvar, surgiram mulheres maravilhosas aí, Marília Mendonça, Maiara e Maraíza, Paula Matos, Paula Fernandes, hoje a gente já está vendo homem, coisa que não era fácil de jeito nenhum, homem ligando na rádio e pedindo música de mulher, Ah, que até então era considerado música de mulher, assim, Exato, não era, a gente lembra que todos esses anos na conquista, nós praticamente tocávamos, Roberta Miranda, a Jaine, e muito pouco a Sula Miranda, eram duas mulheres praticamente, hoje nós temos 10, 12 mulheres para puxar a programação da rádio, então, essa mudança, tá, hoje tem gente muito boa, então, por isso que a música sertaneja continua nessa alta toda, hoje os maiores cachês musicais no Brasil são dos artistas sertanejos, hoje os programas de televisão, fantástico, Fátima Bernardes, Ana Maria Braga e outros mais, tá, então, a escolha deles, maior, tá, para levar nos seus programas, os apresentadores, eles querem artistas sertanejos, então, hoje, graças a Deus, é o nosso trabalho, tá, que a gente tem uma parcela também, desde o início, estamos aí, a conquista foi, como eu disse para você, a primeira emissora do Brasil a tocar 24 horas de música sertaneja, então, graças ao trabalho de todos e a qualidade do produto, hoje o sertanejo está no local onde ele merece. Legal, legal, e o que você acha da qualidade do sertanejo? Muito se fala, as pessoas que estão de fora falam, ah, porque o sertanejo de hoje em dia não é igual o sertanejo de antigamente, qual que é a sua visão sobre isso? Olha, o Gabriel, os tempos mudaram, hoje, se você for analisar o que no passado a pessoa chamava de música sertaneja, eu aprendi, quando garoto, que música sertaneja é um encontro de duas vozes, mas, mais, a junção de viola e violão. Hoje, isso daí, se for música sertaneja, praticamente, nós não temos mais, somente as duas vozes, quer dizer, e outra, hoje foi modernizando, como tudo se modernizou, hoje nós temos Google, hoje nós temos internet, então as coisas têm que se modernizar, então eu acho que hoje a qualidade do sertanejo é muito boa, em termos de qualidade, muitas vezes melhores, muitas vezes melhor, é claro, do que foi no passado, então eu acho que hoje a qualidade não tem incontestável, por isso que o sertanejo abrangiu todos, hoje o jovem, que na minha geração de jovem, nós gostávamos do pop, a gente não tinha nem como falar do que era sertanejo, que era música caipira, era chamado de música caipira, você entendeu? Hoje não, hoje a música sertaneja ela tem um respeito, você pega os grandes shows, a gente, nós aqui da emissora, a gente costuma fazer alguns shows, tá? E o público maior, 90% do nosso público é o público jovem, porque o sertanejo, hoje você vai num show sertanejo, são coisas de extrema qualidade, show de artista, tem artista sertanejo que traz uma produção que é de primeiro mundo, então não é por acaso, nada na vida é por acaso, assim como o sucesso do sertanejo, não está sendo por acaso, tem méritos total para isso. Legal, legal, e... Deixa você falar um pouco, né, Gabriel, sou eu, pelo amor de Deus. eu quero só ouvir quem sou eu para falar perto desse fera aqui. E falando um pouco de outros estilos, a gente estava conversando ali, você comentou que de algumas vezes você até recebeu alguns relatórios falando de quantas duplas surgem anualmente, como que é essa questão, esse percentual entre os estilos hoje? Ó, é o seguinte, eu até algum tempo, eu andava recebendo alguns e-mails de alguns escritórios informando mais ou menos quantas duplas gravaram CDs num ano, sertanejos, quantos pops, gospel, pessoal do funk, então o dado, você vê a superioridade hoje, o carinho pela música sertaneja, o último relatório que eu recebi em 2014, tá, a gente não sabe se é uma fonte assim, totalmente fidedigna, mas, se não for, gente, não está muito longe disso não, em 2014, surgiram 750 duplas sertanejas novas, gravaram CDs no Brasil, abaixo desse pessoal, foi o funk que cresceu, em segundo lugar veio o funk, com 18 artistas, não, olha a diferença, 750, depois o funk com 18, e depois, se não me engano, foi o gospel, com 15 artistas novos que surgiram, é uma coisa assim, totalmente, não tem o que falar, ou seja, todo mundo, tá, eu não estou desanimando os jovens que estão gravando música sertaneja, não, porque de repente, se você fizer um bom trabalho, você fizer um investimento, no seu trabalho, você tem chance de estar entre os que estão despontando, todos nós tem uma chance, sim, e se está tendo mais, é porque o espaço está maior também, o espaço é muito grande, você entendeu, hoje, são pouquíssimas emissoras no Brasil, pouquíssimas, que olha, muito poucas, que não tocam música sertaneja, todas as grandes emissoras, eu diria para você, sem medo de errar, que 80% das emissoras no Brasil, hoje, tocam música sertaneja, então, é porque o produto está tendo retorno e tem qualidade, senão, ninguém estaria abraçando uma causa dessa. Sim, sim, e para os artistas que, de repente, o cara gravou um material, ou ele tem vontade que a música dele toque na rádio, como que funciona, como que, antigamente, existia o lance do cara ligar na rádio, tal, como que é esse cenário, como que funciona tudo isso? Vocês recebem muito material aqui? Não, não, recebemos, a gente recebe muito trabalho, o grande detalhe é o seguinte, esse lance, como você citou, que a gente assistiu lá no filme, Dois Filhos de Francisco, que o pai do Zezé ligava na rádio, pedia o pessoal ligado, tal, tal, a ligação do ouvinte pedindo uma música ajuda, um pouquinho só, hoje, é só um pouquinho assim, tantinho assim, o que que acontece? Hoje, o artista, ele tem que gravar um trabalho com qualidade, ele tem que ter um repertório bom, escolher um bom repertório, um repertório que seja assim, para que ele vá atingir aquele público que ele quer atingir, porque tem muito, muito artista que é cantor, que é compositor, ele quer compor músicas para o gosto dele, então, precisa ver se o gosto dele vai bater com aquilo que o mercado está absorvendo. O grande detalhe, o artista aqui, que tem uma dupla, ele tem um conjunto, sertanejo, ou pop, seja lá qual for o segmento, ele tem que ver que vai passar a ser uma empresa e para uma empresa crescer, tem que haver investimentos. Sim. Tá? Você tem que fazer. Da mesma forma que a rádio fez investimentos para crescer. Sim, com certeza, exatamente, igualzinho a rádio. O artista, ele vai gravar o seu CD com qualidade, com bons músicos. Já começa o investimento aí. É, começa aí. Investir em um estúdio legal. Ele tem que escolher um bom estúdio, gravar, ter uma música forte, boas músicas, e depois ele tem que ver que não é só ele mandar o disco para a rádio que a rádio vai tocar. A rádio também existe um processo de seleção. Tá? Existe um processo de seleção. De repente, eu tenho cinco produtos selecionados e tenho um espaço apenas. Como é que eu vou fazer? Cinco produtos são bons. eu sou uma empresa. Tá? Eu preciso visar aquilo que vai ser melhor para a minha emissora, para atender o meu ouvinte. Então, aquele que fizer, digamos assim, uma boa promoção comigo, como eu falei, todo ouvinte de rádio... Como que seria uma promoção? Uma promoção seria o seguinte, de repente, eu quero sortear, sei lá, uma moto, quero sortear um carro. Para os ouvintes. Para os ouvintes. Tudo é visando o meu ouvinte. Então, se você tem condições de me oferecer uma moto, um carro e o outro não tem, é automático. Isso não é a minha emissora. São todas as emissoras. Porque a rádio, ela normalmente, ela não... Ela tem... O seu faturamento comercial, nós usamos para cumprir nossos compromissos com funcionários, com fornecedores. Esse é o nosso compromisso. Essa parte promocional, a premiação dos ouvintes, normalmente são parcerias. Hoje, toda grande empresa, ela funciona bem com parcerias, com terceirizações, você entendeu? A rádio não é diferente. É desse jeito que a gente faz a coisa acontecer. Você entendeu? Então, o que nós fazemos? A gente fecha uma parceria com o artista, com o escritório, ele me fornece brindes para a gente fazer promoções para os ouvintes. Você entendeu? E no final, todo mundo ganha. Isso que é legal. Todo mundo ganha, claro. Porque o ouvinte está ganhando, ele está ganhando um prêmio e o ouvinte é o que vai impulsionar também a carreira do... Exatamente. Do artista... Exatamente. Então, é isso que funciona. Então, a rádio, ela é uma empresa e ela visa o lucro. Você entendeu? Então, essa parte aí é exclusivamente nós visando o nosso ouvinte. A gente quer visar o nosso ouvinte que ele é a figura principal. Sim. Só que é o seguinte, nós não podemos tirar do nosso faturamento, tá? O faturamento da emissora, que a emissora tem sua folha de pagamento, tem seus compromissos que são altos que nem outras empresas todas têm. Sim, sim. Como vai ser na empresa do artista quando ele atingir o patamar. Então, o artista tem isso daí. Então, ele tem que ver que isso é investimento. Ele tem que ter uma boa música, um trabalho muito bem feito, gravado e ter investimento. Todos os tipos de investimento são importantes. Ele tem que ter divulgadores, são as pessoas que vão nas emissoras levar o disco dele, mostrar o trabalho dele. ele tem que ter hoje, quer queira ou quer não, ele tem que ter uma boa equipe de internet. Hoje tem artistas sertanejos que põem clipes na internet que tem 40, 50 milhões de views. Então, ele tem que ter. Então, para que o trabalho hoje, o sucesso, tá? Não é somente como foi no passado, uma música boa tocando na rádio. Hoje, é um conjunto de fatores, na minha visão, que vão definir o teu sucesso. E para isso, existe uma palavrinha que, infelizmente ou felizmente, é assim que funciona. Tem que haver investimento. Se houver investimento, a chance para o sucesso é maior. Não é garantido, é maior. E qual que você acha, Matão, que são o principal ou os principais erros dos artistas que estão começando? Olha, sei lá, de alguma coisa que você já reparou na sua experiência. Então, isso vai muito de questão de ponto de vista, né? O que eu acho, tá? Uma coisa que poderia mudar, por exemplo, um artista grava um tipo de música falando, exemplo, que o celular caiu no chão. Vem mais 30 gravando que o celular caiu da cadeira, que o celular caiu debaixo do carro. Então, eu acho que o artista, que alguns artistas estão começando, eles estão tentando fazer coisas muito parecidas com outros. Você entendeu? É lógico que existe um grande lema, isso não é só no rádio, é na vida. Nada se cria, tudo se copia. Isso é um grande lema, não adianta, gente, tudo que você faz na vida, você está se baseando em alguma coisa que você viu ou ouviu, no meu ponto de vista, é claro. Então, às vezes acontece muito disso, o artista copiar muita coisa. Então, tem músicas que chegam aqui, a gente ouve, eu cuido da programação, o Alvinho é meu secretário, então a gente ouve, os temas são muito parecidos, e às vezes, é que nem hoje, o caso das mulheres, a tal da sofrência, o tema sofrência, já tem muita, muita gente reclamando que está demais, sabe? já está começando a cansar um pouquinho, só falando aquela sofrência que foi traída, que eu fiz isso, aconteceu isso comigo, você entendeu? Que ele me pisou, aquelas coisas assim. Então, eu acho que essa, talvez seja uma das falhas, ou falhas, sei lá, questão de pontos de vista, eu acho que poderia não focar sempre o mesmo tema, porque acaba se tornando uma questão um tanto assim, um tanto enjoativo para a pessoa. eu acho que isso daí eles poderiam rever. Legal, e se a gente for pegar ali no final da década de 90, teve o boom do Axé, depois veio a, mas ele lá para 2006, mais ou menos, o Pop Rock, que surgiu aí, Strike, e NX Zero, e essa galera toda, e agora o sertanejo veio com uma força muito grande. E assim, o sertanejo sofreu uma metamorfose estilística. O sertanejo era, como você disse lá atrás, era violão, viola, duas vozes, era isso. Hoje, se você for ver a produção de um show, é uma puta banda que coloca muita, muito artista, que é banda no bolso, fácil, porque são caras bons, são caras muito bons. Cara, eu tenho contato com muita gente, muita banda de artistas, os caras são assim, animais, os caras não estão ali brincando ou achando o que está fazendo. Não, a galera é top. Então, o sertanejo em si já sofreu uma mudança, veio o sertanejo universitário, entrou no A Rocha, agora já passou, Michel Tenote tinha um pezinho ali no Axé, talvez por conta do tradição e algumas coisas, daqui para frente, quais mudanças você enxerga que vai ter, ou no sertanejo, ou em questões estilísticas, você acha que tem algum estilo que está começando a ganhar notoriedade, como que você enxerga isso, Matão? Olha, é o seguinte, pergunta difícil, falar só no futuro, vamos prever agora. Não, é o seguinte, o sertanejo, para você ter uma ideia, no Brasil, movimentos musicais, nunca duraram tanto tempo, para você ter uma ideia, os mais velhos vão lembrar do movimento chamado Jovem Guarda, o Jovem Guarda durou mais ou menos uns cinco anos, Roberto, Erasmo, Vanderleia, aquele pessoal todo, acabou, aí passaram mais um pouquinho, nós tivemos o forró universitário, surgiu, fala mansa, e outros, rastapé e uma galera aí, foram dois, três anos, nós tivemos um momento muito forte da lambada, a lambada também foi um movimento, Luiz Caldas, Beto Barbosa, foram todos curtos, o sertanejo, ele nunca caiu, o sertanejo, ele teve a sua grande ascensão, a partir de 85 mais ou menos, e ele vem só crescendo, nós tivemos a nossa música popular, que nem o que nos anos 80 e 90, digamos assim, era o top no Brasil, que era o nosso pop, o pop rock, nós perdemos muito artistas, e demorou um pouco para o pop rock voltar, ele voltou uns 10 anos atrás mais ou menos, você entendeu? Então, eu acredito o seguinte, que hoje, de um modo geral, a música brasileira, os artistas brasileiros, estão em um nível muito elevado, estão em um nível muito elevado, os produtores brasileiros, os produtores musicais brasileiros, nós temos grandes produtores, você entendeu? Artistas de outros países estão vindo aqui, conhecer o trabalho dos nossos produtores, então, nós estamos, eu acho que de um modo geral, num momento muito grande, eu acho que hoje, uma grande realidade no Brasil, adianta, alguns gostam, outros não, isso é que nem time de futebol, você tem o seu, eu tenho o meu, mas é o funk, eu acho que o funk, está num momento muito grande, acho que o funk vai ser, se continuar nessa linha de trabalho, vai ser muito difícil alguém derrubar o funk, talvez ele não atinja, uma grande fatia desse bolo, mas aquela fatia que ele atingiu, vai ser sempre muito bem saboreado, eu acredito que a música que está mantendo, que está, o sertanejo, como eu citei, que é a nossa área e tal, estão com grandes artistas, grandes produções, como você citou, tem evento sertanejo aí, que eu vou te contar, são maravilhosos, você pega, por exemplo, a produção do Cabaré, do Leonardo e do Eduardo, maravilhoso, você entendeu? mas eu acho que, a minha opinião, se eu tivesse que hoje apostar, tá, a minha, jogar a minha sorte, eu acho que o funk, ainda vai dar muita alegria, para o povo brasileiro. Legal, legal, e vamos falar um pouco agora, sobre, sobre o contrato, de como funciona o contrato, por exemplo, o artista tem um contrato com uma gravadora, ou é com um escritório, ou ele fala direto com a rádio, a rádio fala com a gravadora, geralmente a galera que está começando, nem sabe como funciona, não sabe o que é um escritório, não sabe, vamos falar um pouco sobre isso aí. Olha, o Gabriel, eu vou falar até onde a gente tem, sim, o conhecimento, né, hoje, as gravadoras, tá, artistas que gravam, diretamente, para uma gravadora, são poucos, as gravadoras, como toda, o país, viveu, um momento de crise, muitas gravadoras, tiraram, o seu pé do acelerador, mas, o artista, ele monta, o escritório dele, tá, ele tem um empresário, tá, e ele tem um contrato com esse empresário, o empresário, monta, na realidade, quem monta o escritório é o empresário, sim, o empresário é do artista, ele monta, então, ele pega dois ou três artistas, sei lá, quatro, e, é claro, cada um tem um contrato com esse empresário, de um X tempo, você entendeu, com uma parcela X de valores, que a gente desconhece, isso depende, tem alguns artistas, que a gente ouve dizer, que eles ainda recebem salário, um salário combinado com o empresário, outros são sócios, do escritório, você entendeu, tem muitos que tem o próprio escritório, geralmente quando eles atingem o patamar, hoje, um exemplo, o Fernando Sorocaba, o Sorocaba, ele tem o próprio escritório, você entendeu, ele é um artista, mas ele é patrão dos demais também, sim, de vários artistas, você entendeu, então, isso acontece, o escritório tem o próprio escritório, que ele toma conta, ele foi do Luan Santana, por exemplo, hoje o Luan Santana tem escritório, exato, então, assim, em prática, resumindo, é isso, existe um empresário, quando ele faz contato com a gravadora, ele faz também com a gravadora, a gravadora, contrata para ele gravar dois ou três CDs, existe um número de CDs, aí, por um certo tempo, renova-se ou não, e no caso do empresário, ele, mesma coisa, ele faz um contrato com a dupla, vou contratar a tua dupla, o teu artista, por um período de dez anos, cinco anos, então, você vai trabalhar no escritório, agora, a forma de remuneração, que aí é combinado, a gente ouve dizer que tem artistas que recebem 15 mil por mês, o empresário, outros recebem 20, outros são sócios, então, aí, vai muito de cada um, mas é desse jeito, sim, existe um contrato, tanto com a gravadora, quanto o empresário, para se manter o escritório, porque o escritório também é uma empresa, também é uma empresa, o escritório, ele tem, o pessoal de vendas, o pessoal, de, que vende seus eventos, os divulgadores, que é aquela pessoa que eu já citei, que vai nas emissoras de rádio, levar o trabalho, setor jurídico, fortíssimo, tem que ter muito, setor jurídico, principalmente, que todo evento, às vezes, surge alguma coisa, então, é como eu falei, tudo, vem em cima daquela palavrinha, que nós falamos no início da nossa conversa, o investimento, tem que ter o investimento, para que o negócio vá para frente. Legal, e tem uma galera que está acompanhando também, que é do nosso treinamento, que são compositores. Como que funciona a relação de um compositor com a rádio? Então, o intérprete vai lá, gravou uma música, a música foi reproduzida na rádio, aí a rádio repassa um valor, como que funciona isso? Olha, é o seguinte, o compositor, diretamente com a rádio, ele não tem nada. O compositor, ele registra as músicas dele numa editora, ele registra as músicas, e depois negocia com os artistas. Aí, as emissoras de rádio, as empresas que fazem evento, porque quem faz evento, também, se você for assistir um show ao vivo, aquela música que o cantor cantar, ela tem que ser recolhido, o ECAT, que é o Escritório de Arrecadações dos Direitos Autorais. Então, se cantou ao vivo, tem que, cantou a música, tocou a música, tem que se pagar. Você entendeu? Então, esse que é o detalhe. A emissora de rádio, nós reproduzimos uma obra, por isso que nós temos que pagar o ECAT. Se fosse ao vivo as músicas da rádio, eu tenho conhecimento, até onde eu tenho conhecimento, que o valor seria menor. Onde se faz ao vivo. Sim. Tanto é que diz que o Faustão brinca, quem sabe faz ao vivo, é para ficar mais barato para ele. O pessoal brinca, fala o Faustão, fala que quem sabe faz ao vivo, porque sai mais barato a hora de pagar. Não sei, não sei se procede. É o que a gente ouve dizer na Bada Brincadeira, a gente ouve isso. E, nós pagamos, mensalmente, é feita uma relação, tá, que nós mandamos para o ECAT, baseado naquilo que nós tocamos, o ECAT repassa para o compositor e para o intérprete da música, um valor X. Repassa para a editora e as editoras distribuem. Passa, exato, passa para as editoras, como se fosse a editora, seria como se fosse assim, uma imobiliária. Ah, legal. Você tem o seu apartamento, sua casa, você quer alugar, você põe na imobiliária, a imobiliária cuida dos demais, receber, fazer alocação, então a editora é mais ou menos assim que funciona. Legal. E eu queria que você contasse para o pessoal a história que você me contou do Paulo Ricardo. Rapaz. Quando ele chegou aqui, que foi algo que você achou muito legal. Paulo Ricardo, teve uma época que nós tocavamos sertanejo, mas abrimos um pouquinho para alguns cantores pops e uma das pessoas que eu fiquei muito emocionado foi conhecer o Paulo Ricardo, ex-vocalista do RPM, um cara que... Eu tive duas passagens com o Paulo Ricardo que foi, assim, muito interessante. Nós levamos um grupo de ouvintes em São Paulo para fazer um almoço com ele. Essa foi a primeira passagem muito interessante. E esse rapaz mostrou tanta humildade, ele foi na mesa que os ouvintes estavam almoçando, ele experimentou um pouquinho da comida de cada uma, ele comeu no mesmo garfo, normalmente tem artista que, digamos assim, faz algum charminho, né? Ele comeu do mesmo garfo que as meninas, bebeu do mesmo suco, do mesmo copo que as meninas, então eu achei um gesto de humildade. E depois, passado algum tempo, ele veio num evento aqui em Ribeirão Preto, ele veio na emissora, e, no auge total, ele entrou, aquele entrando na rádio, cheio de gente, aglomeração de meninas, querendo agarrar ele, do outro lado da rua, tinha duas senhoras trabalhando na limpeza da rua. As senhoras envergonhadas, que estavam, assim, trabalhando, estavam suadas, né? Sim. Elas gritaram para ele, do outro lado da rua, e abanaram a mão para ele. Ô, Paulo Ricardo, só para, né? Você acredita que ele pediu licença para a equipe de seguranças dele? Ele foi lá do outro lado da rua, abraçou bastante, Nossa, que legal. e beijou as duas senhoras que estavam trabalhando debaixo daquele sol quente. Foi uma coisa, assim, surpreendente. Que humildade, né? Um gesto de humildade, quer dizer, a gente já viu vários cantores, mas essa do Paulo Ricardo, especialmente, me marcou. Talvez ele nem lembre disso, mas é aquela coisa que você faz com carinho. Sim, sim. Você entendeu? E para a gente, para a gente marca. Essa passagem do Paulo Ricardo foi muito interessante. Legal. Bom, a gente está chegando ao fim aqui. Matão, se você pudesse deixar uma mensagem aí para a galera que está começando, alguma coisa que você queira falar. Lembrando que esse treinamento aqui vai para o Brasil todo, então tem gente lá do Norte, lá do Nordeste, ouvindo a gente. O que você diria para essa nova leva aí de artistas que estão entrando nesse ramo? Olha, eu é o seguinte, como disse John Lennon, o sonho não envelhece. Nunca. Se você tem um sonho, corra atrás dele. Às vezes você não tem um final feliz, mas você pelo menos batalhou por aquilo. Então, eu penso o seguinte, se você acha que você tem talento e é o teu sonho, pelo menos tente conquistá-lo. Nada na vida é fácil. Nada. Tudo é muito difícil. mas se você não lutar, se você não correr atrás, vai ficar impossível. É difícil. Não impossível. Então, o meu, minha deixa, minha dica, tá? É que você corra atrás, procure tudo que você fazer, faça com carinho, com perfeição. Você não precisa ser o melhor. Esteja entre os melhores. Esse é meu conselho. Matão, brigadão, cara. Obrigado, Gabriel. Satisfação demais em ter vindo aqui, conhecido o pessoal do Mega Sistema, da Conquista. Foram extremamente, extremamente receptivos. Cara, desde o Alvin, quando eu marquei com ele, até todo o pessoal aqui, muita gente boa, conheci a rádio toda aí, passei uma hora fazendo um tour aí. O Alvin não pagou um café para você. O Alvin não pagou um café. Se apertar, sai um cafézinho. É porque tem que cobrar a Marina, né? É a Marina que fica com o chicote. Ali é o chicote, come ali. Ali é a dona Marina que manda ali. Não, não vai cortar. É para editar isso aí? É isso que ele está dizendo? Galera, vamos ficando por aqui. Valeu, um abraço, até o próximo vídeo.